Os alunos da escola professor Cícero Unsbete foi na cidade universitária. Foi uma ótima chance para conhecer os laboratórios e estruturas e despertou o interesse dessa turma em continuar os estudos. Eu achei extremamente interessante, principalmente essa parte da veterinária, né? Tem bastante coisa, bastante amostra para os alunos aprenderem. Não só nessa parte, né? Como várias outras, achei muito interessante. Seria um sonho, né? Para qualquer um, eu acho, estudar aqui. E a visita é para ajudar os alunos, que nesta fase da vida ainda não tem uma escolha certa de qual curso ir. Ou então, já possui uma área favorita de estudos e agora só precisa de um incentivo. Nossa, foi muito bom, conheci bastante coisa, ainda mais o instrutor. O instrutor falou bastante coisa que eu precisava escutar, que me ajudou futuramente a ter uma escolha, sabe? É muito importante esse tipo de visita aqui no campus para mostrar um pouquinho o que a Unifev tem para oferecer para toda a comunidade de Votuporang e região e também para ajudar os alunos a fazerem uma escolha mais assertiva de curso, do que eles querem de profissão, porque isso é muito importante para a vida deles. Obrigado. 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 Obrigado.